E aí galera, boa tarde! A gente tá aqui na Upbike então pra mostrar pra vocês essa super novidade aqui ó Chegou então os produtos da Rollen aqui na Upbike Store, certo? Produto de altíssima qualidade A Rollen é uma empresa responsável então pelo desenvolvimento, né? Fabricação e distribuição de vestuário casual para ciclistas Olha que coisa mais linda essa camisa Babyluck aqui, uma camiseta Babyluck da Rollen, né? Olha só, algodão sustentável, certo? Das malhas Menegote, camiseta então tem esse detalhe aqui É como se fosse um elástico aqui de sustentação da parte da gola e da parte dos ombros Um corte super feminino, estampas bem legais, bem maneiras, né? Do mundo da bike Então temos esse modelo de Babyluck, tem o modelo aqui ó, Love Ride Bike, certo? Também feminino Temos aqui ó, a Bir que é do urso aqui, né? Do mountain bike, certo galera? Tem também aqui ó, a Evolution, essa camisa aqui Tem uma estampa aqui ó, que ela é em alto relevo, emborrachada Produto com algodão e material de altíssima qualidade, certo? Toda logotipia super discreta, é um produto muito bem acabado, tá? Tem também aqui ó, essa aqui que ela é um cinza mescla também da evolução aí, certo galera? E uma das peças mais bacanas que eu acho da Rollin, que é essa camisa Polo aqui Polo, certo? Olha o detalhe aqui do logotipo nas costas aqui da camisa Polo Muito bacana essa aqui, modelo piquê né, do tecido Olha o detalhezinho aqui ó, que bacana né? Quem nos faz girar é você, certo pessoal? Aqui então toda a linha de bandanas também da Rollin Estampas bem bacanas, as caramanholas da Rollin então Com bico automático aqui né, pra gente beber água sem precisar encostar no bico da garrafa A linha de bonés aqui ó, esse preto com Rzinho aqui O rosa com branco, bem bonito também Esse aqui ele imita um corino, muito legal E uma coisa bacana dos produtos da Rollin, inclusive desse boné aqui É que todos eles vêm com esses refletivos aqui Pra você colocar na bike, no capacete, certo? Todos os produtos da Rollin de altíssima qualidade Obrigado Luiz por ter trazido essa novidade aí pra nós, certo? Bacana galera, um grande abraço aí e até a próxima, valeu!